Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no meu canal Mostrar pra vocês essa G.O.I. aqui Fazia tempo que eu tava querendo um carro desse E demorou, mas encontrei né O carro tá do jeito que eu quero Mostrar pra vocês aí o New Civic 2010 EXS É 2010-10, completão Tá um pouco sujo aí, mas Isso aí não é a finalidade do vídeo Tá mostrando pra vocês aí o que esse carro oferece pra gente Ele é a versão mais completinha da série, EXS Na frente aí do LXL e do LXS Esse carro aqui é um dos mais complexos de todos Ele aqui na lateral aqui ele conta com seta no retrovisor A roda é diferente né Essa roda aqui ela já é mais aberta ali Tem uma de fábrica mesmo, ela é diamantada No centro dela é diamantada Aí dele aqui a maçaneta da porta já é cromada de fábrica Não é aplique Não é aplique, é da própria maçaneta Vem de fábrica isso aí Então vou mostrar aqui dentro pra vocês aqui Qual é a diferença desse carro Olha lá O que mais me interessou nesse carro Foi a questão de O cuidado dele né Aqui na porta vocês podem ver aí Os nomes estão todos Tudo certinho Não tem nada Desbotado, absurdo aí Não sei se eu tô aqui, mas isso aqui é de netos De resto aí tá tudo íntegro Era um carro de uma mulher né Então tá bem cuidado Aqui a gente conta com o controle de tração É o controle de tração que desabilita lá no painel Aqui é pra controlar a questão ali do odômetro né Você muda o marcador Aqui é a iluminação do painel E luzes cortesias Certo Aqui embaixo nós temos A abertura do tanque E a abertura do porta-mala E esse lugar aqui que coloca essa chave É onde você tranca né Pra pessoa não ter acesso ao porta-mala Então se você tipo emprestar seu carro pra alguém Não quer que mexa no porta-mala Só você apertar aqui E já era Coloca a chavinha aqui, girou Ninguém vai mais ter acesso ao seu porta-mala Tranquilo É aqui embaixo Vamos lá A abertura de capu Olha todos os carros, normal Aqui nós temos a abertura Do tanque Da partida fria Que fica lá na frente É aqui no volante Que a maioria dos civics Esse símbolo aqui cromado Ele tá muito desbotado Então esse aqui ele já tá com o volantezinho mais Tá desbotado Mas em vista dos que eu andei pesquisando aí Esse tá novo, viu Em relação aos outros que eu vi Esse aqui tá muito conservado Aqui os botões Tá um pouquinho desbotado aqui Mas Pra princípio assim Aparentemente ele tá muito bem conservado Parece que ninguém usava O piloto automático Então vamos lá Aqui é o controle do som Do som originalzinho de fábrica mesmo Aqui é o piloto automático E aqui atrás nós temos a borboleta Troca de marcha Vem a borboleta também Aqui Tranquilo Aqui normal Seta Farol alto Aí temos a ligação Ligar o farol Ali no caso ele liga já o farol de milha Tem essa opção aqui Pra você ligar o farol de milha Junto com o farol leite ou não Tá vendo? Aqui liga o farol O farol leite ele já liga o farol de milha Lá no painel Tá usando o painel Vou desligar Então Você tem essa opção aqui Eu costumo deixar ligado Acho mais da hora O painelzinho ali tá Bem Conservadinho mesmo Então Aqui o somzinho original Com capacidade pra 6 6 discos Ar-condicionado digital Nas outras versões aí Alguns modelos saíram com ar-condicionado digital E outros analógicos Aqui embaixo Nós temos a questão da tomada 12 volts Nós temos o auxiliar Alguns dos outros circos não tem USB Esse aqui é automático Aqui nós temos a USB Dentro do Tapoio de braço USB Aqui nós temos esse porta-track também Normal Dos outros circos também Temos esse porta-copo aqui Porta-latinha Tá aí o porta-latinha Temos esse porta-objeto aqui também Aqui no teto Luz de leitura Vou clarear aqui pra você Que é a luz de leitura Tanto o motorista Como o do passageiro Tá funcionando Essa Esse buraquinho aqui tem uma iluminação Que ela Ilumina o painel O O painel não Perdão O console Ilumina toda essa área aqui Ó A noite Desfocou Ilumina toda essa parte aqui A noite Vou dar uma olhada pra vocês verem aqui Ela é azulzinha Já é de fábrica Já também Comrigou Tá focado aqui pra você Aí Desfocou Tem essa iluminaçãozinha aqui Que ilumina o console Embaixo aqui do pé Tanto do Passageiro Quanto do motorista Nós temos uma luz cortesia também Vê se vai dar pra pegar pra vocês É a azulzinha Esse é um LED cortesia Não fica tão forte a noite Mas dá pra ver a penumbrazinha Ligada Beleza Então Esse é o EXS Aqui no Temos a iluminação aqui do Paração Tanto do motorista Quanto do passageiro também Aí A iluminação do carro Quando abre a porta É essa daqui Não fica no meio do carro Vamos lá pra parte traseira Os bancos dele são cinza A cor cinza Tem detalhe de uso Marca de uso aqui Mas não tá rasgado Só questão de Pessoa entrar aqui no carro E Primeiro contato é esse Então Isso aqui já tá desbotado mesmo Dá pra resolver Vamos lá pra parte traseira Aqui na parte traseira Nós temos Três lugares Aqui no centro Não tem aquela colunazinha Que geralmente Os carros Populares tem O EXS Ele conta também com Esse porta treco aqui Do lado do motorista Na versão LXS Se eu não me engano E LXL Só tem no lado Do passageiro Então a EXS tem Do lado do motorista também Essa versão aqui Ela é mais completinha Aqui nós temos O apoio de braço Traseiro Com Porta copo Então Isso aí Agora vamos lá pra Pra parte aqui Que eu achei interessante também É que O Civics Ele tem esse tanque aqui E tem O tanque Dianteiro No caso é esse aqui Acho que pouca gente Repara esse detalhe Que o carro tem dois tanques Só que esse aqui É a partida fria Então Pra poder abrir esse aqui Fica lá embaixo Ali do volante Outra coisa Que eu não mostrei também É que esse carro Ele tem uma A regulagem de volante Vou mostrar pra vocês ali Ele tem a regulagem de volante Da altura Do volante Aqui Fica aqui embaixo Bem aqui embaixo Abaixou aqui Abaixou aqui Travou Demorou Não consegui Aí abaixou Tem o volante ali Você escolhe a melhor posição Pra você dirigir Beleza Vamos só travar aqui Eu costumo deixar ele baixinho mesmo Travou aqui Já era Esse buraquinho aqui Esse buraquinho aqui É o sensor de temperatura Interna do carro Ou seja Quando você liga o ar condicionado Automático Ele reconhece que o carro Já tá com a cabine Fria E automaticamente Ele desliga o ar condicionado Ou mantém a temperatura Beleza? Então galera É isso aí Esse é o Honda Civic EXS Beleza? Temos também Temos também Esse detalhe aqui Que na versão LXS E LXL Não tem Esse bromadinho aqui É tudo soft touch Corro de porta Painel Aqui na Na lateral Aqui temos Soft touch A aceleração Temos também Na parte traseira Esse detalhe Trato Tipo de aço escovado Muito da hora Então é isso aí Esse é o carro Então é isso galera Esse aqui é o Honda Civic EXS Versão mais completa Do Honda Para você que está Procurando Honda Para ir Esse é o Civic EXS É a versão mais completinha Comprando nesse Você não vai se arrepender Não me arrependi De ter comprado esse carro É um carro muito bom É econômico A cidade aqui Pelo menos Onde eu vou ficar fazendo Torneio de 12 13 km com litro Eu não pego muito Quebra-mola Mas é É BR Então Nessa faixa aí Beleza? Então se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Logo mais Eu vou estar fazendo Mais vídeos dele Vou fazer um vídeo Ensinando a Ligar o piloto automático Algumas funções ali Secretas Beleza? Então rapaziada Valeu Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Para o outro aí E se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu